Uma das heroínas mais poderosas da atualidade, a Mulher Maravilha, é um nome temido e amado em todo o multiverso. Ela é da classe Tank, você vai entender porquê. Ela ataca forte com a sua espada, tem vários combos com espada e chute, tem uma super defesa que causa até dano, tem gancho de escudo e faz até gol de bicicleta! No especial, ela dá um dash com escudo, usa o laço da verdade pra salvar aliados e puxar inimigos e habilita uma super defesa. E ela não tem medo de altura, olha de onde vem esse chute. E aí, gostou da Mulher Maravilha? Fala pra mim, quem que você gostaria de ter de aliado no seu 2x2? E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. Música 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 Legenda Adriana Zanotto